Coloca o capacete que lá vem pedrada, vai! Eu me ensinar Eu tava em casa, pensando em você Moção de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei, baby com você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, bebendo que recorreu Batido, tapado na puta, ri de sempre que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Tava na puta, ri de sempre que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tava em casa, pensando em você Moção de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei, baby com você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, bebendo que recorreu Batido, tapado na puta, ri de sempre que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, eu tenho foto, eu tenho foto Tava na puta, ri de sempre que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, eu tenho foto Eu tenho foto, eu tenho foto Eu tenho vídeo Chama, vai!